Olá, meus amigos de Pindaré-Mirim, minha querida cidade, minha terra natal, eu sou Carlinhos do Pagode. Estou aqui para apresentar esta música que fiz, minha querida Pindaré-Mirim, letra e melodia de Carlinhos do Pagode, falando das tradições do nosso querido Pindaré, do festejo que existia em frente à nossa paróquia São Pedro, do seu Zé Colim, que gritava o leilão, do velho Puluca, que fazia aquele mingau gostoso e vendia ali ao lado da igreja, falando também das peixadas que existia aqui, do flutuante que não existe mais. A nossa música está aí, quero que você curta, ok? Aquele abraço. Que saudade de onde eu nasci, da minha querida Pindaré-Mirim, das grandes peixadas da do flutuante, e um gostoso filé de surubim. Minha abençoada Mãezinha, com todo o capricho fazia pra mim, que saudade de onde eu nasci, que saudade de onde eu nasci, da minha querida Pindaré-Mirim, das grandes peixadas da do flutuante, e um gostoso filé de surubim. Minha abençoada Mãezinha, com todo o capricho fazia pra mim, até hoje ainda me lembro, das minhas giras pra beira do rio, com os caniço em minhas mãos, pra pegar peixe e fazer cozidão, se liga na peixada rapaziada. Pode o tomate e também pimentinha, o sal cheiro verde e o pimentão, vai lá na quitanda comprar a farinha, pro peixe ficar bom, tem que ter o limão, despeje no prato ou em uma bacia, o caldo na farinha não se apressinar, pouco a pouco a farinha incha, corte os ovos cozidos em cima do pirão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, pra cantar esse refrão, que saudade de onde eu nasci, que saudade de onde eu nasci, da minha querida Pindaré Birim, das grandes peixadas lá do flutuante, e o gostoso filé de surubim, minha persuada mãezinha, com todo o capricho fazia pra mim, bater papo também com os amigos, era uma satisfação, e quando chegava o final de semana, ia torcer pro meu time lá no Nagebão, curtindo o festejo em frente da igreja, era aquela tradição, tomara o migal do velho poluca, e ouvi Zé Collin gritando leilão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, pra cantar esse refrão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, pra cantar esse refrão, que saudade de onde eu mais sim, que saudade de onde eu mais sim. Tomara o migal do velho poluca, e ouvi Zé Collin gritando leilão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, firma na palma da mão, pra cantar esse refrão, que saudade de onde eu mais sim, que saudade de onde eu mais sim. Falar de Carlinha é muito fácil, filho de Dona Vicença, filho de seu mané do santo, e ele como sanguista amado, sanguista brilhante, ele vem interpretando essa música, minha querida Pinaré Mirim, que fala de vários assuntos que todos viveram uma época, da peixada do flutuante, feito por Dona Vicença, a mãe dele, do mingau do seu poluca, das reuniões que as pessoas faziam nas portas de suas casas, começando até nove, dez, onze horas da noite, do Collin, que animava as festas de São Pedro, os leilões da festa de São Pedro. Então, Carlinho, todos nós estamos ansiosos, assim, pra te ver, todos estão esperando que vai ser um grande sucesso. você merece, Carlinho, um abraço. Salve, salve, meu Pinaré Mirim, e para seu filho ilustre, meu grande amigo, Carlinho do Pagode, é um sambista que tem uma voz maravilhosa, conhecedor do samba raiz, do pagode. Carlinho, um trabalho que eu tenho certeza que já é sucesso. Valeu, Carlinho, um grande abraço, fica com Deus, meu irmão. Ele é um compostor, a altura, e Carlinho, é filho do Pinaré Mirim, então, uma pessoa que conduzia um tempo danado com a gente aqui, sabe de tudo, em relação ao samba. Se torna ser conhecido, pelo fato que, do Maranhão, é expandir um pouco mais, que é chegar em todo o país. Eu venho pedir a todos, que na realidade, dê uma grande força ao Carlinho, que eles sejam aonde ele merece. Muito obrigado, Carlinho. Fala, amigos, um grande abraço. Sou o maestro Donato Silva, e eu quero dizer que produzir o CD do nosso querido Carlinhos do Pagode é ter a certeza que a gente está no mundo do samba. Samba real, samba de qualidade, samba verdadeiro. Eu acho que vocês já ouviram a música Minha Querida Pinaré, um samba muito bom, qualidade no clima, e aguardem que o CD está chegando. grande abraço a todos. Fala, rapaziada, meu nome é James Wilker, e eu sou sobrinho de Carlinho do Pagode, que é filho de Maneco dos Santos e de Dona Vicenza, a melhor peixada da região. Carlinho do Pagode é simplesmente a razão por hoje eu cantar e tocar samba no estado do Rio de Janeiro. Lá em meados da década de 80, eu vi várias apresentações de Carlinho com o grupo Barreirinha, e aquilo me inspirou, e eu pensei, é isso que eu quero para mim. Ou seja, Carlinho do Pagode é simplesmente o grande responsável por colocar o nome da família Santos nos palcos do samba no Maranhão. Então, ó... Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo... É isso aí, rapaziada. Parabéns, Carlinho, por estar homenageando a nossa querida Pinaré. Falar do Puluca, do Miguel do Puluca, do leilão do Zé Colinho, quando ele gritava o leilão lá nas datas festivas da nossa cidade. Falar da sua mãe, da peixada maravilhosa que o flutuante tinha do estádio Najibão. Você está trazendo em volta toda a memória de uma história muito linda que fez parte da minha vida e da sua vida. Parabéns, Pinaré, Parabéns, Carlinho. Um abraço, meu irmão. Parabéns por essa linda homenagem que você está fazendo à nossa cidade. Abraço. Firmada, palma da mão. Firmada, palma da mão. Pra cantar esse refrão. Que saudade de onde eu nasci. Que saudade de onde eu nasci. Da minha querida Pinaré Pirim.